A Camila Menezes está perguntando o seguinte, tenho chorado muito de emoção ou qualquer besteirinha que não considero motivo para chorar, é uma emoção típica de TPM feminina, mas é o tempo inteiro, existe explicação? Sim, existe, existem períodos ou para algumas pessoas existem jornadas em que a alegria causa um efeito muito parecido da tristeza. Ela leva ao extremo em poucos segundos, do mesmo jeito que você pode chorar diante de uma tragédia, você pode chorar diante de uma beleza. Esta sensibilidade está na mesma frequência, apenas em polaridades diferentes. Isto pode ser uma coisa passageira, como pode ser um novo modo de viver. O choro é a expressão de um nível de vibração. Não importa qual é, tem pessoas, por exemplo, que podem chorar diante de algo extremamente interessante, que é, por exemplo, o orgasmo. É o extremo de uma emoção, é o extremo de um sentir que leva essa pessoa ao choro. Então, é somente, no seu caso, acolha esta fase, assim como todas as outras. E isso, nós queremos dar um conselho a todas as pessoas que estão se vendo de uma maneira diferente. Eu não era assim, eu não fazia isso, eu não sentia isso, para mim era mais fácil, para mim era mais difícil. Nesses últimos dias, nesses últimos meses, entenda, você vive dentro de ciclos. Um ciclo começa e ele vai terminar. Em algum momento ele vai terminar. Então, se você está dentro de um ciclo, por exemplo, de desconforto, pode ser emocional, pode ser físico, pode ser dentro de um relacionamento. Espere antes de se desesperar, antes de achar que tem algum problema. Porque pode ser apenas um momento e ele irá passar. E todos os ciclos, eles são apenas janelas de experiências. Se você coloca todo o seu ser à disposição daquela janela, você acolhe toda a energia da experiência e você passa para a próxima. Mas se você, diante daquela experiência, você nega, você repele, não quero, não vou, não faço, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer. Se você se coloca nessa situação, na parte da resistência, na parte da não aceitação, o que vai acontecer? Às vezes a janela termina, aquela experiência termina, mas depois começa a outra na mesma frequência. Então, acolha com carinho, sim, hoje não me sinto bem, sim, esse mês está sendo muito difícil para mim, sim, nas últimas semanas eu senti muita dor. Mas espere sempre pelo melhor. Mas, eu sei que isso é só um momento e isso vai passar. Mas, eu sei que tudo isso é para o meu bem maior. Mas, eu sei que tudo isso é apenas algo para eu experienciar. E daqui a pouco, isso vai mudar e eu vou estar experienciando outra coisa. Busque o propósito. Por que é que você está se emocionando? São por coisas maravilhosas? Então, acolha essas coisas maravilhosas dentro de você. Que alegria estar me emocionando dessa forma com tudo isso. Que alegria que eu estou passando por esse momento difícil. Porque este momento difícil está me mostrando quais foram as frequências que eu vibrei nos últimos tempos. O meu relacionamento está acabando. Eu já não sinto mais aquilo que eu sentia por essa pessoa. Isso é bom. Porque isso está me indicando que este ciclo está acabando. Flua na sua vida. Não tente se segurar. Não existe onde você se segurar. Na vida, você não consegue se segurar em nada. Quando você tenta se segurar, você se debate. Se debate. E se debate nas coisas. E mesmo assim, você continua o processo de terminar o ciclo. De começar o ciclo. De concluir coisas. De começar coisas. Você vai continuar. Mas você pode fluir. E aproveitar o melhor. Ou você pode se debater. E saborear apenas sofrimento e dor. Depende de como você caminha na sua vida. É você que faz ela ser interessante. Produtiva. Ou angustiante. É você que escolhe. Sempre. E se inscreva. E se inscreva. E se inscreva. E se inscreva.